Bom dia, galera. Estamos aqui na cidade de Lambari, no café da manhã e amanhã acho que pode registrar lá nos 10 carros. Bom dia, galera. Um burrinho preto, um bão de arado e bão de sela, coletinho das crianças, a vaquinha cinderela, galinhada no terreiro, papagaio, tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botinho ou de chinelo, na roça se afome e aperta, vou apertando a fivela.